Olá, ticas! Sejam bem-vindas no meu canal. No vídeo de hoje, trago para você aquele antes e depois de spa dos pés com remoção de calosidades e rachaduras. Impressionante! Aquele resultado que vocês amam e gostam de ver aqui no meu canal. Primeiro, vou estar aplicando aqui a creme hidratante Sebo de Carneiro da Lorepe Profissional para estar hidratando. Agora vou aplicar o amolecedor de calos e rachaduras no algodão. Deixo ele bem úmido e vou aplicar o algodão em toda a área afetada. Lembrando para vocês que somente pode estar aplicando o algodão com o produto amolecedor de calos e rachaduras da Lorepe somente nas áreas afetadas. E tem que ter muito cuidado para não estar aplicando na pele sensível para não causar queimaduras ou irritações. O mesmo processo que eu fiz nesse pé, vou fazer no outro. Do mesmo jeito, aplico no algodão e levo para o pé plantar nas áreas afetadas. Aqui na descrição do vídeo eu deixei para vocês o link do curso onde eu fiz e aprendi a realizar esse procedimento da forma correta. É muito importante você saber quais são os tipos de pés que você não pode realizar esse procedimento, qual é o procedimento correto para você dar aquele resultado maravilhoso para a sua cliente. Aqui vou estar aplicando um saquinho de papel normal de petcure e do outro vou estar aplicando o papel e se o filmem, tá? Vocês podem utilizar qualquer um dos dois e dar o mesmo resultado. Deixei agindo por em torno de 20 minutos, porque o pé estava realmente muito grosso. Esse algodão eu vou reutilizar. Agora eu venho com a minha bisturinha plantar 222, fazendo toda a remoção da calocidade e rachaduras. Esse procedimento é um procedimento um pouco delicado, mas você que é manicure pode realizar sim, porque o bisturinho que a gente utiliza não é cortável, tá? Eu reapliquei o produto e agora eu vou aqui do outro pé fazer o mesmo procedimento. Por isso que eu não joguei o algodão fora, porque eu vou reutilizar ele. Eu faço o mesmo processo de desbastagem do pé plantar com o bisturinho que não corta, então me dá totalmente tranquilidade para realizar esse procedimento. E vou novamente reaplicar o mesmo algodão que eu já tinha utilizado no começo. Vou deixar por em torno de 10 minutos e venho fazendo já meu lixamento por todo o pé plantar. Agora eu vou borrifar água com limão para estar retirando o excesso do produto, para ele não continuar agindo, porque eu já tive o resultado que eu quis, tá? Vou fazer o mesmo procedimento no outro pé, fazendo o lixamento da mesma forma. E para você que quer começar a realizar esse procedimento no seu salão, ou você já faz e quer testar produtos de alta qualidade, eu vou deixar aqui o link na descrição com o meu cupom de desconto para vocês adquirirem seu kit. Aqui eu estou aplicando o esfoliante de parafina. É um esfoliante específico para este procedimento, para poder dar uma hidratação profunda, após você ter feito a remoção das calocidades e rachaduras. Faço a esfoliação e venho com uma botinha descartável ou papel e seu filme, e vou deixar ela totalmente coberta por durante 5 minutos, para poder dar o meu resultado desejado. Removo com água corrente o excesso do produto, tá? Do esfoliante. Aqui não tem mais a necessidade de aplicar água com limão, somente água corrente. Vou aplicar a creme ultra hidratante para pês ressecados e rachados, que é o produto que eu vendo para meu cliente após ter feito a remoção de calocidades e rachaduras, para ele continuar o tratamento em casa. Vou aplicar também aqui o olho de milha-leunca antifungos, para estar dando toda a segurança do que o procedimento vai ficar totalmente protegido, após ser feito esse desbaçamento de calocidades e rachaduras. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou desse resultado. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho